Uma motorista embriagada invade a contramão, bate de frente com outro carro, a condutora é advogada e estava com a CNH caçada. Mariana Loturco vai trazer todos os detalhes pra gente agora. Por que que ela estava com a CNH e caçada, suspensa? Omari, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Riva, bom dia a todos que nos assistem. Então ela estava com a CNH caçada, porque ela foi condenada a oito anos de prisão, estava cumprindo em semiaberto, porque ela matou um homem de 41 anos e nessa ocasião ela também estava dirigindo embriagada. Então esse primeiro acontecimento, esse primeiro crime aconteceu na cidade de Londrina, em volta de 2018, onde essa mulher, a Luciana Vieira Siqueira, conduzia um veículo e bateu na traseira de uma Honda Bis, que era conduzida pelo Júlio César Fontana, de 41 anos. Nessa ocasião, o moço, que era um porteiro, ele morreu ali no local e ela, fazendo o teste de etilômetro, foi comprovado que ela estava com 0,64 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Depois disso, ela foi condenada a oito anos de prisão, está cumprindo regime semiaberto, mas agora ela volta a ser notícia pela mesma situação. Só que dessa vez foi um acidente que aconteceu agora nesse domingo, na cidade de Sarandí. Vocês estão vendo algumas imagens, tanto da advogada, quanto também do acidente, onde ela bateu de frente com o veículo, onde estava uma família. Duas crianças, uma de oito e uma de cinco anos, e os pais estavam nesse veículo. Eles foram levados aos hospitais aqui da nossa região, tanto de Maringá, quanto também da cidade de Sarandí, em estado grave. Ela também, nessa ocasião, ela fez o teste de etilômetro, que apontou 0,34 miligramas. Então, por ser ainda, na verdade, perdão, apontou 0,29 miligramas, e por esse número ser inferior a 0,34, ela foi multada e foi liberada. Mas, Riva, olha, a gente fica revoltado. É mais um caso que a gente está noticiando aqui, de motoristas embriagados, causando acidentes graves, causando mortes. Até quando, né, Riva? Até quando a gente vai ter que noticiar sobre isso e sobre a irresponsabilidade de alguns motoristas? É um crime de trânsito agravado, porque ela já era reincidente. Ela já tinha uma condenação. Você vai se lembrar dessa imagem lá de Londrina, que aquele homem que está parado no sinal com a moto, vem um carro, bate, destrói completamente e mata, que pega por trás. Essa imagem ficou muito conhecida em todo o estado do Paraná. E a gente sabia que era uma advogada. Como ela feriu pessoas e é reincidente, podia ter sido decretada a prisão dela em flagrante? Sim! E só falando com o juiz em audiência de custódia para ser liberada. Abaixo de 0,30 é considerado algo administrativo quando você não tem feridos, quando você não tem grandes prejuízos. Mas no caso dela, por ser reincidente, já condenada e acima de tudo, bêbada, causando mais uma vez ferimentos em pessoas, deveria ter sido presa. Você vê como a fiscalização nesse país não funciona? Uma mulher condenada que não tem carteira, está com a carteira cassada por oito anos, estava dirigindo, bebendo de novo, fazendo acontecendo e uma advogada, hein? A porta de entrada para a justiça. Alguém que deveria cumprir estritamente a lei. Num regime semiaberto. Merece continuar no semiaberto ou não? Agora, esse país já é o país que ninguém fiscaliza. Adianta ter a condenação por parte da justiça se ninguém olha depois? Se ninguém vê depois? Está tudo errado, né? Esse país é errado. A justiça faz a sua parte. Mas ela estava livremente fazendo e acontecendo. Vou repetir. O erro não foi prendê-la. Deveria ter recebido voz de prisão. Na hora. Na hora, porque ela causou sérios danos a outras pessoas. Obrigado, viu, Mário? Valeu para a sua informação. Isso me revolta, né? Isso me... Não tem como não revoltar. A gente precisa se indignar, gente. Não, não vai mudar. De jeito nenhum. Vai continuar fazendo e acontecendo? Quanto no trânsito ainda? Quantos mais vai ter que matar? Tá? Tchau. 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 Obrigado.